Como é que eu vou estudar, mano? Sei lá, eu estou aprendendo uma coisa que eu não estou usando para nada. E, mano, sei lá. E eu estou aqui também, mano. Acho que sei lá. Só que eu vou voltar a focar no forte, mano. Porque, mano, sei lá. Ultimamente, eu não me lembro muito, mas vocês não estão ligados. Sei lá, mano. É que, mano, não vejo sentido estudar. Se eu já aprendi agora, por que eu não vou estudar, mano? Sendo que a escola só serve para você pegar, tipo... Tudo bem, tem que estudar um pouco. Mas, mano, tudo o que eu estou aprendendo agora é só por mim passar da faculdade. Sendo que nem faculdade vai fazer, mano. Já cansei já de ter que ficar estudando. Ah, mano, é porque eu não quero mais estudar, velho. Tipo, não faz sentido, velho. Eu não gosto mais de escola. A escola está insuportável. Ainda mais agora que eu tenho que voltar presencial. Mano, já tomei minha decisão, velho. Eu quero agora não estar assim usando ninguém pra caramba. Jogar Fortnite. Tentar voltar, velho. Porque eu juro que eu não aguento mais. Eu tenho que ficar estudando. E, mano, sei lá, eu vou tentar falar com a minha mãe daqui a pouco, mano. Mano, literalmente eu cansei, velho. Não quero mais ficar estudando como idiota, velho. Pra pegar nos anados que eu aprendi, mano. Tipo... Não faz sentido, velho. Cara, eu não acredito que eu estou escutando isso. Eu fui no quarto do João levar umas roupas dele lá, que a Rosane lavou. E eu escutei o Gabriel conversando com o amigo dele. E vocês escutarem o que ele estava falando? Que não vai mais estudar, que tomou a decisão, que vai falar comigo e não quer mais saber de estudar. Como assim? O Pia tem 14 anos, ele não se manda ainda. Quem manda nele sou eu. Como que tomou a decisão assim? Não é assim, não. Não é assim que funciona, não. Se você tem seus pais, você está debaixo da casa do seu pai, debaixo da lei do seu pai, o teu pai te sustenta, quem manda é o seu pai. Não é você ainda não. Você não tem autoridade ou poder para decidir o que você vai fazer da sua vida. Espera aí. Não é assim que funciona. E depois, gente, tem o tempo certo para cada coisa, não é verdade? Veja só. Eu vou lá e vou contar para a Patrícia o que está acontecendo. Cara, mas eu não tenho que ter uma conversa com o Gabriel. Que isso? Já fez 14 anos agora e acho que pode tomar a decisão da vida dele assim. Ainda mais a decisão tão séria. Oi. Paty, eu estou indignada falando para o pessoal aqui. O que? Vou fechar a porta para o Gabriel não escutar. O que foi? Eu fui lá no quarto do João levar umas roupas, guardar umas roupas que a Rosane lavou do João. E escutei o Gabriel conversando no telefone com o amigo dele. Corri pegar a câmera para gravar para o pessoal ver. Sabe o que ele estava falando? Ele falou assim. Mano, eu tomei a decisão, mano. Chega. Mano, eu não vou estudar mais. Porque agora eu decidi. Vou falar com a minha mãe. Porque eu não quero mais estudar, não vou. O estudo não serve para nada. Não aguento mais. Ainda mais agora que eu volto para o presencial. E vai fazer o que agora? Eu decidi. Eu vou focar no Fortnite. Pode. Ele falou que ele decidiu. Aham. Ele falou que eu decidi e agora eu vou focar no Fortnite. Eu entendi. Quantos anos ele tem? Dezoito? É isso que eu estava falando para o pessoal. Como assim? Quem que ele acha que é com 14 anos de idade e achar que ele pode tomar uma decisão na vida dele? Não, e uma decisão dessa ainda, né? Não faz sentido, né? Cara, não. E outra coisa que ele falou, Paty. Eu não vou fazer faculdade. Você acredita? Mãe do céu. Ele falou que vai largar a escola. Ele falou assim? Sim. Ele falou, eu já decidi. E eu vou parar de estudar porque estudo não leva nada. Estudo não serve para nada. Para que eu vou usar e não sei o que, sabe? Nossa. Eu fiquei assim, Thay. Você falou o que para ele? Eu não falei nada. Não falei nada. Porque assim, Paty, você sabe o meu lema. Primeiro eu gosto de me acalmar, acalmar a situação, para depois conversar. Porque, gente, se a gente toma uma decisão na hora que você está com raiva ou que você está brava, você acaba fazendo besteira. É verdade. Então, diante de uma situação assim, sabe? Que você fica nervoso. Você acalme. Primeiro. Depois, conversa. Então, eu falei, vou lá conversar com a Paty. Contar para a Paty o que está acontecendo. E nós vamos ter que conversar com o Gabriel. Tá, mas o que você vai fazer? Você já pensou? Ai, Jesus amado. Paty, eu pensei, primeiro a gente vai conversar. Vamos conversar. Explicar a situação. Né? Eu entendo, gente, que ele está na adolescência. É uma fase, digamos assim, de ir pulando de criança para um adulto. É uma fase difícil. Todo mundo sabe que é uma fase difícil. Então, eu acredito na conversa, sabe, gente, pessoal? Eu acredito assim, que tudo vai de uma boa conversa. Explicar a situação. Colocar os pontos nos is, digamos assim, né? Como dizia. Tá, mãe. Mas e se... Tá. Vamos olhar pela parte boa. Ai, se resolver a conversa. E se ele falar, mãe, acabou. Eu não vou estudar mesmo. E aí? Hum. Aí vai obrigado mesmo. Porque enquanto ele estiver sendo sustentado e morando dentro dessa casa, ele vai ter que fazer o que eu mando e pronto, acabou. É assim que funciona. Só tem autoridade para dizer que eu vou largar isso ou aquilo quando tiver 18 anos. E olha lá. E olha lá se estiver se sustentando. Tá. Não dá hipótese. Então vamos pegar e vamos ir lá falar com ele. Vamos conversar. Para nós ver, gente. Porque assim, eu até peguei a câmera da minha mãe. Porque eu não estou nem acreditando no que você está falando. Que ele falou que vai largar a escola. Não faz sentido para mim. Sinceramente. Será que ele não está aqui trolando, mãe? Eu acredito que não, Patrícia. Porque ele está lá no quarto do João. Hum. Entendeu? Ele nunca está lá no quarto do João. Inclusive, eu acho que ele estava deitado lá. Porque ele estava com saudade do João. Devia estar lá, tá? Hum. Mas enfim, ele está lá no quarto do João. Tá. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, gente. É uma situação bem séria, bem grave. Vamos ver o que o Gabriel vai falar disso. Porque eu não faço nem ideia. Eu acho que ele deve estar trolando a mãe. Não é possível, né? Mas vamos conversar para ver o que está rolando. Fiel? Alô? O que está fazendo aqui, meu amor? Estou lá deitando aqui. Hum? Está matando um pouquinho da saudade do João? Ah, eu estou deitando aqui porque lá no meu quarto está muito barulho. Os caras estavam... Cortando a grama? Cortando a grama. Cortando a grama. Então, Gabriel, vamos conversar assim que... Eu estou gravando, beleza? Só para você saber. Tá bom. Eu... Eu entrei agora há pouco aqui no quarto. Você nem viu. Eu vim trazer umas roupas do João. E eu peguei uma conversa tua. Com um amigo teu. Ih, rapaziada. E você estava dizendo para o teu amigo... Que você vai largar da escola. Para jogar? Eu falei para a mãe que você está trolando a mãe, né? Não, é isso mesmo. Eu estava querendo fazer isso mesmo. Você está zoando. Foi isso que eu entendi mesmo? Você está zoando, né? Eu levanto na escola. Por que eu tenho que estudar, mãe? Por quê? Como? Você está zoando? Não, ele está zoando. Você está zoando? Eu não estou aprendendo nada. Eu vou usar na vida mesmo, mano. Você está zoando? Eu não vou fazer faculdade. Tudo de básico porque eu já aprendi. Eu já aprendi. Eu estou falando isso aí. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Cara... Assim... Tu funciona? Eu juro para você que é verdade. Assim... Simplesmente uma... A escola ou estudar não é uma opção. Ou uma decisão. Você dizer, não, eu não vou. Eu não quero. Chega. Não é assim que funciona, meu filho. Você tem 14 anos de idade. Enquanto você for... Exato. Vou ter que fazer a possibilidade. Menor. Enquanto você for menor de idade. E estiver dentro da minha casa. Você tem que fazer aquilo que eu mando. Certo? Hum. Você tem que obedecer a sua mãe. E fazer aquilo que a sua mãe manda. É assim que funciona, gente. As regras de uma família. Então, meu amor. Para que serve o estudo? Para nada. Não, serve para muita coisa, Gabriel. Estudo é muito importante na vida da gente. Para o quê? Para abrir sua mente. Não só para... Tipo... Para abrir sua mente. Imagina se ninguém estudasse, ia ser todo mundo... Para que eu preciso saber química? Para que eu tenho que saber física? Tem coisas que não... Por que eu tenho que saber a matemática que eu estou estudando agora? Que eu tenho que... Deixa eu falar. Tem muitas coisas que realmente, talvez, você não use. Mas se for implementado, que é regra para a criança aprender, isso tem que aprender. Tipo, tem coisas que a gente não tem que compreender e entender o porquê. Tem coisas que a gente tem que fazer e pronto. E além do mais, Gabriel, pela lei do nosso país, é obrigatório a criança. Exatamente. Se você do nada, por exemplo, parasse estudar e a mãe permitisse isso, o conselho tutelar podia te tirar da mãe. Exatamente. O conselho tutelar vem e te tira o pato de poder. E pode mandar você. Ou você vai morar com seu pai, ou eles adotam você para uma família que vai ter... É. Ou você fica no afanato. Entendeu? Então, não é assim que funciona, meu filho. Enquanto você é menor, você tem que estudar. Exatamente. É obrigatório. Por mais que... Ai, nossa, não amo estudar. Fazer o quê? Você é criança ainda. Você tem que fazer. E outra coisa, se você não for estudar... Porque o nosso mundo, ele tá se renovando a cada dia. Entendeu? Então, tudo que você aprende na escola... Agora, talvez, você diga... Ai, eu não vou usar, não vou precisar. Mas a gente precisa. A gente precisa. Porque se a gente não for na escola, não socializar... Uhum. A mente da gente não cresce também. Uhum. Não expande. Eu fiquei 2 anos fazendo aula online. Então, eu sei. Só que nesses 2 anos que você ficou fazendo aula online, você aprendeu? Como você aprendia na escola? Não. Não. Mas por que eu tenho que aprender o que eu aprendi na escola? Por que tem que aprender o que eu aprendi na escola? É que assim, olha... Como eu falei, tem coisas que não precisa ter um motivo. Só tem que fazer e acabou. Entendeu? Na vida da gente é assim. Eu não vejo. E outra coisa, a matemática... Você aplica matemática no seu dia a dia, todo dia. Sim. Algumas coisas assim. Matemática, o português... Alguma coisa assim. Tudo. Eu sei falar a minha língua. Por que eu tenho que aprender o que é certo? Por que eu tenho que aprender o que é sintática? Por que eu tenho que fazer... Por que eu tenho que entender o que é análise? O português, por mais que você estude, tudo tem que estudar, você nunca vai aprender todo o português. Sempre em alguma área da vida, alguma coisinha, você vai se enroscar. Tá, vamos resumir. Mas a língua que a gente aprende na escola não é a língua que a gente usa no dia a dia. Tá, vamos resumir. Você tem que estudar, não tem outra alternativa. É obrigatório. Não só pela sua família, mas pelas leis do mundo. Você tem que estudar e não tem opção e não é opcional e você não vai parar de ir para a escola. Exatamente, meu filho. Sinto muito, mas não adianta você falar comigo porque a minha resposta é não. Você vai para a escola e o ponto acabou. Ok? Ok. Você pode jogar? Pode jogar. Quer ser um jogador de Fortnite? Nossa, pode, eu deixo. Pode. Inclusive, você já está nesse rumo já, né? Eu quero que você foque naquilo que você gosta de fazer. Muito. Só que a escola, enquanto você for, tem que ser o primeiro lugar. É prioridade, papelzinho. Exatamente. Tá bom? O que você tem a dizer? Tá bom. Então me dá um abraço e vem me dizer que me ama. Ai, eu te amo, meu gatinho. Ai, meu Deus do céu. Nem interferi muito porque eu já sabia que ia terminar nisso. Mas bom, gente, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Aos pais que estão assistindo aí, gente, o Gabriel está numa fase de questionar muito as coisas. E assim, se for para a gente parar, real para pensar, tem coisa que não faz sentido. Tipo assim, real? Claro. Eu vou falar para vocês. Chegou uma fase da minha vida que eu também não gostava mais de estudar. Mas não podia parar, não pode parar, entendeu? Não é uma opção isso. Estudar é importante, faz bem, desenvolve o caráter, desenvolve a mente, tem muito benefício. Desenvolve a socialidade. Tem coisas que a gente não concorda? Tem coisas que a gente não concorda, mas não é por isso que a gente vai parar de fazer, tá? Então o estudo, sim, é muito importante. Tem coisas que a gente não vai concordar, como todas as outras coisas da nossa vida. Tem coisas que a gente não vai concordar, mas a gente tem que fazer e é obrigação da criança e do adolescente estudar e é importante. Então assim, aos pais que estão passando por essa mesma situação, sejam firmes, mas eduquem com amor seus filhos e ensinem sobre responsabilidade, sobre obediência e sobre amar a Deus também e fazer tudo que a gente for fazer como se fosse para Deus, né mãe? Exatamente. Bom, é isso gente, vamos continuar observando aqui, qualquer novidade a gente volta a contar para vocês, tá bom? Mas é isso. Um beijo para você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Se inscreve nesse canal, tem vídeo novo todo dia, deixa o teu like, compartilha. É isso gente, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.